Boa tarde, boa tarde, quem mais? Você que está nos ouvindo, estamos ouvindo a nossa carreira da carreira de São José, padrão de Tóquias. Às 18 horas teremos missa, após que a remessa, depois o senhor será dormido, o carro zero para o outro. O senhor disse que o senhor deu a minha vida ainda na boca, é apenas bons orais.